inclusive até em função disso eu falei com o Celso Amorim na terça-feira e ele falava o seguinte que a gente não deve pensar num mundo bipolar de uma nova guerra fria Estados Unidos e China ele falou, é importante considerar um tripé de poder, incluindo também a Rússia você concorda com essa postulação de que a Rússia também tem que ser considerada uma potência, mais um tripé de poder do que o mundo bipolar, ainda que China e Rússia sejam aliados Eu li o texto do Celso, você me mandou eu li, gostei muito inclusive, o que eu gostaria de conversar com ele quando tive a oportunidade é sobre a América Latina, porque não tenho tempo de como é que chama? Seguir América Latina e África Agora, o meu pedaço aqui que é tudo, Estados Unidos OTAN e Eurásia inteira aí a gente pode entrar em detalhes, mas ultra, ultra detalhes na verdade vai ser OTAN e Eurásia essa é a superestrutura do choque de blocos é OTAN e Eurásia veja bem, OTAN é Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental e uma parte da Europa Oriental e Turquia, muito importante e a Eurásia são os principais atores China, Rússia Irã Turquia e Paquistão e Índia esses são os seis principais atores eles teoricamente estão a caminho de uma integração a longo prazo que é o que a gente chama de integração euroasiática entre as nações e o Celso ele chega quase em cima da história a gente pode descontar na América do Norte o Canadá que é irrelevante em termos de grande potência Estados Unidos na Europa a gente pode descontar todo mundo Alemanha Rússia em si e China então são quatro atores principais eu não colocaria a União Europeia em bloco como um ator principal porque a dissensão interna na União Europeia a fragmentação em Bruxelas é tão estapafúrgia na verdade e o fato de que a Itália dependendo do que acontecer e dos próximos governos há uma séria possibilidade de haver um Italexet onde a opinião pública italiana já virou todas as pesquisas informais ou informais feitas nos últimos dois meses dão maioria para o Italex e veja bem teve uma dessas pesquisas saiu alguns dias 40 e poucos por cento eu não lembro entre 42 e 47 48 por cento dos italianos consideram a Alemanha como um inimigo pela primeira vez em ok desde 45 né Brexit já desmilinguiu tudo outros que vão pensar uma solução ao Brexit e o fato de que essa divisão interna entre o que a gente chama os frugal for os quatro frugais países do norte e o clube MED onde entra Itália Espanha Portugal Grécia essa fratura é irreconciliável e diplomatas off the record eu tenho ótimos amigos na comissão a comissão é quem faz as leis da da União Europeia off the record eles falam olha não tem jeito a gente na verdade rolando com a barriga porque sabe que esse negócio de uma hora pra outra num futuro próximo vai desmilinguir não tem capacidade de entanto entre os dois povos e a Alemanha no meio eles não ligam eles tem duas prioridades uma a prioridade da classe empresarial alemã que é business com todo o mundo especialmente Rússia e China porque eles sabem que os Estados Unidos estão praticamente numa guerra comercial declarada e não declarada contra a União Europeia especialmente contra a Alemanha que eles acusam de fazer dumping de moeda e de de ter quantitative easing europeu anti-americano então o interesse da classe empresarial alemã é mais business com a Rússia manda maquinaria de altíssima geração recebe energia que é a história do Nord Stream 2 o pipeline que vai ser inaugurado no ano super importante que os americanos fizeram tudo para destruir e não conseguiram e evidentemente China que aí a história é mais complicada que é como politicamente Merkel e o business alemão vai gerir uma relação mais próxima com os chineses o que eles querem dos chineses é mais penetração de mercado eles não se importam que os chineses copiem patentes alemãs e depois começam a fabricar não eles querem que empresas alemãs tenham maior participação dentro do enorme mercado chinês e eles sabem que essa essa ida e volta das novas rotas da seda está se solidificando um dos terminais das rotas da seda é no Vale do Rur Hamburgo e Duisburg super importante o outro terminal importante é no Sul com seus portos italianos do Adriático além do Pireu que já é controlado pelos chineses então tudo isso está dizendo a longo prazo maior integração euroasiática incluindo a Alemanha inclusive esse é um ponto interessante do artigo do Celso que ele coloca a Europa não como vamos dizer assim um bloco um bloco corretíssimo corretíssimo isso com mais margem de manobra então achei muito interessante essa análise também mas olha é o desculpe a declinação da análise é o fato de que a União Europeia como um bloco não vai se segurar então a gente tem que olhar o que que os alemães estão fazendo e pra onde os alemães estão apontando e aí é que entra aliás é um tema que a Dilma queria falar com você se lembra eu queria muito pois é quando a gente conversar de novo com a presidente Dilma considerando que ela tem uma relação muito próxima com a Angela Merkel tem várias perguntas que eu queria fazer bem específicas para a presidente Dilma sobre justamente como a Merkel vê a Rússia como a Merkel vê pessoalmente como a Merkel vê a China como a Merkel vê a possibilidade de um acordo Mercosul-União Europeia sabe essas coisas bem em cima bom então vai ter uma cúpula importantíssima esse ano China União Europeia é nessa cúpula onde eles vão mais ou menos tentar chegar a um acordo para o que vai acontecer nos próximos dois, três, quatro anos vamos exatamente e aí só fechando Leonardo vai depender da capacidade de persuasão do Xi de mostrar para os europeus olha vocês têm duas possibilidades ou vocês continuam atrelados a essa demência atlanticista com um poder imperial que quer na verdade está antagonizando e demonizando vocês já há três anos e meio ou vocês entram de cabeça nas novas rotas da seda e a gente entra numa cooperação econômica e de conectividade win-win todo mundo sai ganhando então isso vai ser resolvido nessa cúpula e se a Europa olha para a China bom, crescendo 1% esse ano e no mínimo de 8 a 10 no ano que vem ou até mais ou mais os Estados Unidos afundando 8 nesse ano evidentemente o dinheiro está chamando para o lado euroasiático e o dinheiro dos grandes bancos europeus né Leonardo o problema é que os grandes bancos europeus estão muito ligados com os grandes bancos americanos mas esse é um enorme problema eles estão infiltrados eles têm aquelas triangulações bancárias etc e tal isso é um enorme problema e o fato de que eles podem estar sujeitos a sanções de um dia para o outro porque a única política externa americana é uma coisa que a gente já vem conversando há mais de um ano são sanções e isso pode ir em cima do PNP Paribas como já foi pode ir em cima do Deutsche Bank como já foi e não acaba mais o Mertz Bank na Alemanha também já foi isso exatamente